O metrô? Pensei que tivessem fechado ele todo. Me fecharam. Levei quase dez anos para limpar os trilhos e reformar alguns vagões. Vou lhe mostrar. Fertilizante britânico. 100% nitrogênio. Os trilhos levam ao parlamento? Levam. Então vai acontecer mesmo, não vai? Vai, se você quiser que aconteça. O quê? Este é meu presente para você, Eve. Tudo o que eu tenho. Minha casa, meus livros, a galeria. Este trem eu deixo para você fazer o que quiser. É outro truque, Eve. Não. Chega de truques. Chega de mentiras. Só a verdade. E a verdade é que você me fez ver que estava errado. E a escolha de puxar esta alavanca não deve ser minha. Por quê? Porque este mundo, o mundo a que pertenço e ajudei a criar, termina esta noite. Amanhã um mundo diferente vai surgir e outras pessoas vão criá-lo. Essa escolha pertence a eles. Aonde vai? Chegou a hora de encontrar meu criador e pagar na mesma moeda por tudo o que ele fez. Vê, espera. Por favor, não precisa fazer isso. Pode deixar pra lá. Podemos sair daqui juntos. Não. Tinha razão sobre o que eu sou. Eu não tenho uma árvore à minha espera. Tudo o que eu quero, tudo o que eu mereço, está no final daquele túnel. Não é verdade. Não posso.